Olá pessoal, aqui professor Adriano Viaro, mais uma vez com Fábio Catani, mais um episódio do Batcast, sempre um oferecimento de Great Job Comunicação, que vocês encontram pelo Instagram ou por greatjob.com.br. Como de costume, Fábio Catani faça as honras da casa. Então, Viaro, hoje temos conosco aqui Lucas Lazari, formado em Ciências Jurídicas e Sociais pela PUC, especialista em Direito Eleitoral, olha isso nesse ano, hein, Viaro, olha só que coisa boa para todos nós e para os nossos ouvintes que vamos poder aprender com ele, que é fundador do IGAD, Instituto Gaúcho de Direito Eleitoral. Está aqui, conselheiro do Grêmio, para não dizer que a gente só chama colorados, né, conselheiro do Grêmio. E não querendo ironizar, mas... Como é que está indo a segunda? Começamos assim, Lucas? Está dura, está dura, mas é... A vida do torcedor tem altos e baixos. Ultimamente a do Inter é só baixo. O Fábio Catani estava vibrando com os títulos, agora estamos nessa fase bem difícil, não é uma fase difícil, é uma fase bem difícil. E eu estou lancendo desafio para uns amigos, que a minha geração, eu estou com 37 anos, é o pior Grêmio que eu já vi. É pior que o Grêmio que caiu em 2004, que até então era o pior Grêmio que eu já vi jogar. O Grêmio que caiu em 2004 tinha Felipe Melo, tinha Christian, que é um dos maiores centroavantes que já jogou no Rio Grande do Sul, tinha um call de pitbull, que fez um monte de gol naquele ano. Esse Grêmio de hoje... Olha, mas enfim, temos que ter fé que os adversários, felizmente, também não são grande coisa, então acho que o Grêmio tem a obrigação de subir. Cara, tem o time vizinho, tem jogador fazendo greve porque não recebe, que coisa vergonhosa. O Internacional hoje inaugurou um novo capítulo na história do futebol gaúcho com os jogadores não indo treinar porque não receberam direito de marcha. Mas... Eu até aproveito que estou com dois professores de história, que hoje eu comentei com os amigos que é o movimento de trabalhadores mais vitorioso em pouco tempo, porque foi uma paralisação de algumas horas, já conseguiram, se não toda a reivindicação, mas já conseguiram colocar um mês em dia, pelo que a imprensa noticiou. Então dá para se dizer que o movimento dos jogadores do Inter foi vitorioso. Olha, por isso é vermelho, né? Só podem ser comunistas, sindicais, internacional socialista aí. Mas então, Lucas, antes de mais nada, fala um pouquinho sobre ti, tua trajetória, para os nossos ouvintes, por favor. Bom, como você comentou, eu sou advogado, atuo bastante na área do direito eleitoral, e já que a gente estava falando de futebol, eu sempre brinco que o advogado que atua na área do direito eleitoral é que nem o hábito de futebol. O hábito de futebol, como regra, uma vez eu ouvi um hábito comentando essa situação, é aquele cara que é apaixonado por futebol, mas se deu conta ao longo da vida de que não tinha habilidades ou vocação para ser jogador, e ser hábito é a forma que ele encontrou de, digamos, estar dentro do campo de jogo, vivenciar a paixão dele, da forma que ele tem condições de atuar, que é como hábito. E eu costumo dizer que eu sou alguém que gosto muito de política desde muito criança, meus pais sempre me incentivaram nisso, gosto muito de direito, não tenho vocação, para ser político, mas contei na área da advocacia e da advocacia para políticos uma forma de exercer essa paixão que eu tenho, que é a política e também o direito. Então, Lucas, eu já vou começar por uma circunstância que muita gente tem falado, e eu e o Viário pensamos ambos da mesma maneira, nós estamos diante do ano da mais importante eleição da história republicana do Brasil. E olha que já houve eleições fortes, muito importantes, 1910, 1922, as eleições de 55, com o JK, depois vieram as eleições de 61, lá no Jânio, 89, o retorno da democracia, mas nós estamos vivenciando algo parecido com o que aconteceu em 55, de que há uma ameaça com participação, inclusive de militares, de não reconhecimento de uma possível derrota eleitoral do atual presidente Jair Bolsonaro. E eu queria que me falasse um pouco quais são as tuas leituras acerca desse cenário, e será que efetivamente nós temos que temer a possibilidade de um golpe de Estado? Eu penso, e saiu pesquisa essa semana, de que uma boa parte da população demonstra desconfiança no sistema eleitoral, e isso penso que é muito grave, porque a democracia e o processo eleitoral, como o grande ápice da democracia, é, digamos, um acordo entre as forças políticas de medir forças a cada quatro anos, e a parte que perde, o processo eleitoral reconhece, a parte é vitoriosa, faz a oposição nos limites do que a Constituição permite, mas permite que o sistema democrático se imponha, se estabeleça e quem está no governo que recebeu o mandato popular para isso exerça a manifestação. O que nós estamos vendo, não diria que é de hoje, mas é um processo que já vem de algum tempo, é um setor da população, um setor de alguns atores políticos que não são, que não os sagrantes vitoriosos nas urnas começam a colocar em dúvidas o sistema eleitoral, e eu penso que esse tipo de situação em algum momento ia desencadear em situações mais graves, porque não se fica durante anos e anos batendo no sistema eleitoral de votação, no sistema democrático, sem que isso gere consequências. Eu penso que, sim, nós temos um risco grande de uma... não digo de um golpe de Estado, mas de uma tentativa, como aconteceu nos Estados Unidos, quando o Trump foi derrotado. Esse risco é inerente, eu acho que os democratas, independente da candidatura que apoiem, têm que estar cientes disso. E a forma de se derrotar essa tentativa golpista, eu penso que é desde já, eu penso que o TSE começou a agir, é deixar bem explícito que as forças democráticas não aceitarão que o restante das urnas não seja respeitado. Eu até aproveito a situação para comentar que nós vamos organizar, você comentou que eu sou fundador do IGAD, um congresso de direito eleitoral que eu convidei justamente um professor de informática da URSS, que eu me dei conta de que fica muito em pessoas da ciência política, do direito, da justiça eleitoral falando sobre a urna eletrônica, e nós convidamos um professor de informática da URSS, o professor Jefferson Maldo, para falar sobre a urna eletrônica, porque há pessoas de boa fé que acabam duvidando da urna eletrônica porque talvez não se tenha feito a comunicação com elas da forma devida nesse tempo todo. E eu penso que essa é uma das batalhas que o TSE começou a cumprir, que eu acho que os democratas, como um todo, têm que trazer para si, que é defender o sistema eleitoral de votação. E eu penso que as pessoas que têm esse conhecimento técnico de informática e têm que ser mais ouvidas agora, porque elas terão melhores condições ainda de mostrar para a população de que o processo de votação é válido, tanto é válido do que o atual presidente foi eleito nesse sistema em 2018, não apenas ele, como a bancada toda que o dá a sustentação no Congresso. Lucas, a gente tem sempre ouvido falar em algumas discussões, que elas são importantes, mas elas são muitas vezes discussões inócuas, aquelas discussões tipicamente acadêmicas, nós sabemos bem o que queremos dizer com isso, que ficam discutindo, debatendo conceitos, etc., etc., mas que são questões que, para mim, são muito importantes e que eu não vejo uma solução no horizonte e eu queria trocar essa ideia contigo para saber a tua opinião a respeito. Estou falando basicamente de duas questões. A primeira delas, a fake news, e a segunda delas, que está amarrada, a primeira, que é a liberdade total nas redes. Eu sei que é um tema muito complicado, porque qualquer tipo de possibilidade de problematização vai cheirar a algum tipo de censura, eu sei disso, mas, ao mesmo tempo, eu percebo que nós temos, nas redes, e, sobretudo, nas épocas eleitorais, nenhum tipo. É a ausência total de controle, a ausência total de vigilância, a ausência total de normatização. Não temos a resposta. Eu acho que é a pergunta de um milhão. Não temos a resposta. Mas é um ponto interessante para debater e para trocar ideia. Como é que tu vê essas duas situações, que, na verdade, é uma só, a falta de controle e a profusão das fake news? Eu penso, Viário, que as fake news, elas não são algo que surgem com a internet, mas é evidente que a internet torna as fake news algo que era feito de forma artesanal. começa a ser feita de forma industrial. Eu sempre dou um exemplo, um exemplo que é muito conhecido, de que quando um candidato queria espalhar uma fake news contra o seu adversário, ele regimentava cinco, seis, sete pessoas, colocava essas pessoas para ficar o dia inteiro dando táxi pela cidade, outras pessoas para ficar o dia inteiro frequentando barbearias, salões de beleza, ou seja, conversando com as pessoas, espalhando boatos contra o adversário, e, com o tempo, aquele boato começava a circular pela cidade. Tem várias histórias até anedóticas de como fake news foram decisivas em processos eleitorais no passado. A internet, ela permite que a fake news não apenas seja feita de forma industrial, como ela permite, com a questão do processamento de dados, que as fake news sejam direcionadas, inclusive, para o público-alvo certo. E eu sempre dou o exemplo de que nós, enfim, as pessoas que são das classes médias, que têm um grau de instrução mais alto, dificilmente a gente conhece alguma pessoa que recebeu a famosa fake news da mamadeira em forma de pênis que foi divulgada em profusão contra a campanha de Fernando Haddad no play de 2018. Se a nossa bolha não recebeu essa fake news, mas a gente sabe que essa fake news fez efeito no processo eleitoral, a conclusão óbvia é de que quem divulgou essa fake news não apenas teve o trabalho de criar uma mentira, mas como teve o trabalho de direcionar essa mentira para o público certo, o público que acreditaria naquilo e ficaria chocado com aquilo. Eu acho que não existe uma forma de se atacar o problema no sentido de se levar ele a zero, mas existem sim formas de se diminuir de forma muito drástica esse problema. Penso que o Supremo, no famoso inquérito das fake news, eu não quero discutir se o inquérito é legal ou é ilegal, eu penso que é legal, mas não quero fazer esse debate jurídico, mas o Supremo mostrou que existe tecnologia suficiente para se chegar aos divulgadores de fake news, não só aos divulgadores, mas principalmente às pessoas que alimentam esse sistema, que é um sistema financeiro, é um sistema que exige uma engenharia financeira muito grande, e o inquérito das fake news mostrou, através de diversas prisões e de diversas informações que vieram ao público, que querendo é possível se chegar aos autores desse tipo de crime. E a outra situação que eu penso, e é uma briga que eu tenho, um debate que eu tenho com muita, com certa frequência, nos processos judiciais, é de que quando alguém é identificado, fazendo, tendo divulgado uma notícia falsa, cabe ao Poder Judiciário arbitrar indenizações de valor elevado, porque quando alguém é condenado por divulgar fake news, isso tem um efeito pedagógico, não apenas para a pessoa que for condenada e vai sofrer uma sanção por isso, e também para a pessoa que foi vítima de uma notícia falsa e vai ter alguma retribuição, vai ser indenizado, e por ponto disso, mas isso gera um efeito pedagógico para os terceiros, que é o saber que quem divulga fake news recebe reprimendas do Poder Judiciário, digamos, ficam desincentivados a praticar tal conduta. Então, eu penso que o Poder Judiciário tem que elevar o valor dessas condenações, acho que os valores das condenações ainda estão abaixo do que deveriam ser, porque condenações altas, elas geram, elas desincentivam a prática de divulgação desse tipo de conteúdo, muito mais do que, enfim, do que outras situações que se possa pensar. E, dentro desse espaço, para quem é um político atingido dessa maneira, enquanto político, essa pessoa tem o direito de processar quem divulga essas fake news, porque isso é algo que também determina um abalo, um abatimento direto da própria pessoa, do cidadão. E nós tivemos aqui algumas situações que foram bem complicadas em relação à Manuela Dávil, quando se divulgou o lugar onde a filha dela estudava. E elas, inclusive, sofreram uma ameaça de violência física. e até onde o direito eleitoral consegue oferecer também a esse tipo de personalidade que são, antes de mais nada, cidadãos que se lançam à vida pública para tentar ser a representatividade da sociedade. E até onde o direito eleitoral consegue auxiliar, consegue fazer com que essas pessoas se sintam mais protegidas diante não só das fake news, mas das ameaças, inclusive, de violência física? Eu penso que essa é uma questão que, enfim, o direito, as diversas áreas do direito conversam entre si. Eu penso que o direito eleitoral age mais contundência nesses casos quando o divulgador da fake news é alguém com mandato ou alguém que discute o mandato eletivo. A justiça eleitoral tem os meios de reprimir o candidato que se utiliza nesse tipo de situação, inclusive, com a eventual cassação do seu mandato. Mas eu penso que a questão de justiça comum mesmo de direito civil, que é a questão ou a questão indenizatória ou, nos casos mais graves, o direito criminal, ou seja, eventualmente, nos casos mais graves como esses que você citasse, de punir essas pessoas com penas, que não apenas com penas indenizatórias, mas com penas privativas de liberdade, são as respostas que o direito tem condições de dar para justamente desincentivar esse tipo de prática. É muito comum e, enfim, inclusive aconteceu isso hoje, as pessoas, quando elas cometem crimes na internet, elas se sentem, elas sentem que a internet é uma terra sem lei, elas sentem que não vão ser responsabilizadas, se sentem num mar de impuridade. É muito comum quando ela chega na audiência e as pessoas todo aquele valentão na internet chega na audiência e se morre de medo, pede desculpa, diz que feitava de cabeça quem, diz que foi induzido ao erro, o que é uma demonstração de que é necessário que o Estado ágil, no caso, o Estado juízo, o Estado do Poder Judiciário para punir esses casos, não porque com isso vai conseguir restabelecer integralmente a dignidade da pessoa que foi atacada, de que vai conseguir desmentir aquela notícia falsa que circulou, ela consiga de certa forma anular os efeitos que teve na pessoa que foi alvo dessa notícia falsa, mas, repito, como uma forma de desincentivar essa prática. Quanto mais notícias houver, quanto mais pessoas condenadas por divulgação de fake news acontecerem, eu não tenho dúvida de que isso desincentiva a prática e no médio prazo terá como efeito a diminuição da prática desse tipo de crime. Dentro da questão da fake news ainda, não que a gente vá fazer um episódio só sobre isso, mas eu tenho algumas dúvidas e aproveitar para te ouvir. Nós já temos, eu realmente não sei, desconheço, nós já temos algum tipo de divisão, de catálogo, alguma tipificação das fake news, ou ainda é tratado tudo como uma coisa só, sem uma hierarquia de gravidade de fake news e fake news. Tem alguma coisa nesse sentido? Existem alguns processos de lei específicos sobre o assunto, mas eu penso que não se torna, quando a gente trata apenas do conteúdo, ou seja, um conteúdo falso divulgado contra, seja uma pessoa pública ou seja uma pessoa não pública, já há legislação suficiente para punir esses casos. O que eu penso que, e isso está se, e é nesse caso que é necessário, eu penso que consiga uma legislação melhor, é quando a gente vai punir não apenas o conteúdo, mas quando a gente consegue punir e isso não é uma contribuição do jornais, isso é até uma contribuição do jornalismo, no caso Watergate, que é quando a gente consegue fazer o rastramento do dinheiro ilegal que financia as fake news, porque as fake news como regra são financiadas por dinheiro ilegal e financiadas com grande conteúdo de dinheiro, para esses casos eu penso que é necessário sim criar um tipo penal específico para punir a divulgação industrial desse tipo de fake news. Há fake news que a gente consegue identificar a pessoa que ela posta na sua rede, já há legislação suficiente para punir, o que é necessário é que o judiciário a utilize, o judiciário dá ao judiciário o poder de condenar essa pessoa a pagar uma idealização. Se o judiciário condena a pagar um valor irrisório, o judiciário acaba não cumprindo o seu papel de fazer com que essa pessoa seja punida efetivamente pelo ilícito e cometeu e que isso gere o efeito de desincentivar a prática. Lucas, agora entrando mais já nas tuas, claro que não para que tu comentes dos processos em si, mas tu participaste ativamente de situações muito importantes, eu lembro, por exemplo, uma ideia de um show místico do Caetano, e recentemente nós tivemos uma decisão que logo foi derrubada da justiça lá de São Paulo, foi, me corrija se estiver errado, em relação à liberdade de manifestação dos artistas no Lollapalooza. Vamos entrar nessa seara, conta um pouco para nós disso. A decisão essa do Lollapalooza foi do TSA, não foi de São Paulo, foi de um ministro do Tribunal Superior Eleitoral. Esse caso do Caetano Veloso foi um caso bastante interessante, eu até te confesso que eu achei que ia dar muito menos polêmica do que acabou dando, mas enfim, acabou acontecendo polêmica que teve o efeito positivo de divulgar bastante o caso e de provocar primeiro o TSA e depois o Supremo a chancelarem a sua posição. A grande questão, muitas pessoas me comentam até hoje, algumas pessoas comentam comigo, que baita ideia que tivesse de fazer um evento de arrecadação, porque enfim, a legislação proíbe o show místico, o show místico é o show gratuito e o Caetano Veloso decidiu fazer um show para as campanhas tanto da Manuela Dávila quanto do Guilherme Boulos com cobrança de ingresso. Quando algumas pessoas comentam comigo de que nós, o juri, tivemos uma boa ideia ao orientar no sentido de ser cobrança de ingresso, eu sempre respondo dizendo que eu agradeço, eu elogio, mas evidentemente esse caso só aconteceu e aí porque teve um artista do tamanho do Caetano que resolveu comprar a briga, ou seja, que resolveu, vou apoiar os meus candidatos e vou apoiar do jeito que eu posso apoiar e de dois candidatos que conquistaram, que tiveram a qualidade de conseguir um apoio nesse sentido. Isso porque é desde as eleições de 2006 que o show místico está proibido e de 2006 até 2020 nenhum candidato teve a ideia e nenhum artista também teve a ideia de fazer o evento nos moldes que nós fizemos nas eleições de 2020 que é um evento da apresentação do artista com cobrança de ingresso. Eu digo que eu, particularmente, o Supremo já julgou um caso divergente da minha opinião, mas eu, particularmente, acho que o próprio show místico, que a proibição do show místico, na minha opinião, é inconstitucional porque veda o direito do artista de manifestar politicamente, na minha opinião, cantar em apoio ao canto sobre a presença é uma forma de manifestação do pensamento, mas, enfim, o Supremo entendeu que o show místico está, como a legislação proíbe, e o Supremo entendeu que essa vedação não é inconstitucional, só que o Supremo referendou o que o TSE disse naquele caso do Caetano Veloso e da Manuela da Ávila de que o artista pode ajudar o candidato da sua preferência a recadar recursos através da venda de ingresso de um show. Se vocês forem lembrar, a eleição de 2020 foi uma eleição atípica porque nós estávamos no contexto de uma pandemia, mas até as eleições de 2018 é muito frequente que os candidatos promovam jantares com cobranças de ingressos caríssimos, muito acima do valor de mercado, que é uma forma que o candidato tem de arrecadar fundos para a sua campanha e desde, enfim, é bastante tradição que as campanhas arrecadem fundos com venda de ingressos para jantares, com venda de camisetas, com venda de boneco, com venda dos mais diversos produtos. E nós interpretando a legislação pensamos por que que pode arrecadar, por que que pode vender ingresso para jantar e não pode vender ingresso para um show musical? Nós provocamos essa discussão. Como eu disse, eu não imaginava que seria tão polêmico o caso. Acabou sendo polêmico, mas felizmente o show aconteceu e quem tem a oportunidade de assistir o show lembra que foi um show histórico, não só pela questão do direito eleitoral, mas eu não levantei esse dado, mas eu tenho convicção de que foi o show virtual pago mais assistido da história do Brasil, porque todos nós temos a cultura de assistir lives de graça, porque o artista se remunera na live através dos patrocínios. Aquele foi um show virtual que as pessoas pagaram ingresso para assistir. Então, inclusive, era um dos debates que o adversário dizia, mas R$60 para ver o Caetano Viloso está muito barato. Está barato se for ver na Rússia Vena. Agora, só para ver na tela do meu computador. Está bastante caro, porque as lives do Caetano, ele fez inclusive uma live de Natal depois, está de graça até hoje disponível no YouTube. E as pessoas pagaram para ver aquela live. Pagaram pelo Caetano, mas também penso que pagaram para ajudar os candidatos que estavam promovendo aquele evento. Viário. Bom, essa questão eu confesso que dos chumícios, da proibição, eu nem posso entrar na seara por não ser da área do direito, por ser professor de história, não sou advogado, mas eu vi muita gente nas redes sociais e a gente sabe que a rede social também tem isso, além da fake news. Eu tenho a opinião de tudo, eu sou o dono da verdade de tudo, eu posso falar de tudo. Nós, professores de história, também nos irritamos tanto quanto o pessoal do direito e de todas as outras áreas. Aliás, professor de história nesse país foi esquecido para questões da história, é uma coisa impressionante. Eu ontem discutindo, Catarina, não sei se tu viu uma discussão que eu participei ontem no Facebook, em que o cara pegou e me disse assim, só porque tu é professor de história, tu quer me dizer que tu conhece história? O cara me disse isso, exatamente desta forma. E aí eu parei de discutir, evidentemente. Mas, então, já que todo mundo opina, também vou opinar. Nós temos, e é notório isso, um lado sempre das disputas, um lado da moeda, com um apelo cultural muito forte, porque efetivamente investe em cultura. Efetivamente, investe, efetivamente, é favorável à cultura. E do outro lado, nós temos um apelo muito menor, e quando temos artistas envolvidos, nós sabemos muito bem quais são os segmentos, não vou abrir essa polêmica aqui realmente, mas muito restrito, porque é justamente não só um partido ou uma ideologia que não investe, como um público eleitoral, que também é contrário a gastar dinheiro com cultura e tudo mais. Aí a pergunta que eu te faço é, isso não passa pela cabeça de um Supremo, e eu não quero te colocar numa saia justa, mas não passa pela cabeça que essa é uma questão apenas e tão somente de uma birra para usar uma argumentação de criança, e aí eu sou diretor de colégio e convivo com elas, uma birra do tipo não gostam de mim, então não podem falar bem de ti. Não te parece isso? Eu penso sim, mas eu penso que o Supremo, nesse caso, é o menos errado de todos, porque o Supremo, eu reitero, na minha opinião é inconstitucional para vir um artista de cantar em um evento político em apoio a essa candidata, na minha opinião é inconstitucional, só que o Supremo foi demandado a falar sobre uma lei que não foi ele que criou, que foi o Congresso Nacional que criou, e o Supremo disse que essa lei que o Congresso criou é constitucional, não vejo razão para declarar essa lei inconstitucional. Então, na minha avaliação, essa questão dos artistas, nós vamos relembrar, é uma lei lá de 2006, vamos voltar a 2006, era pós-escândalo do Mensalão, quando surgiu o escândalo do Mensalão se chegou à conclusão no país de que o grande culpado da corrupção no país era o preço das campanhas, as campanhas eram caras demais e como as campanhas eram caras demais, era necessário baratear as campanhas, é o que se quis fazer em 2006. Vamos proibir as campanhas de gastar, aí se proibir as campanhas de fazer outdoor, que na época era um bem muito mais valorizado do que hoje, hoje ainda é muito valorizado, mas na época não tinha a conclusão de fazer campanha em rede social, porque não existia a rede social com a força que tem hoje, se proibiu as campanhas de distribuir benesses aos eleitores, então, quem deve, quem lembra das campanhas pré-2006, lembra que os cães já distribuíam lixa de unha, distribuíam boné, distribuíam camiseta, distribuíam chaveiro, naquele contexto se proibiu e também naquele contexto se proibiu os chumícios, porque se entendia de que a campanha de 2002 tinha sido muito cara, porque as duas campanhas vitrosas que rivalizaram em 2002, era a campanha do Lula com o Zazete Camargo e o Luciano na campanha do Serra e tinha os outros sertaneiros, o Chitãozinho e o Chororó apoiou o Serra naquela eleição, gastaram muito dinheiro com contratação de artista, e aí se proibiu tudo, eu até acho que se formos pegar os votos da época, tanto os deputados da esquerda quanto a direita ou quase o Nani votaram a favor disso pelo contexto social da época. Mas qual é a grande questão? Eu até concordo que se tenha que proibir uma campanha de pagar cachê para um artista animal a um evento político seu, não só pela questão do abuso do poder e coro, mas pela questão da desigualdade na disputa, porque aí tu traz o eleitor para ver o teu evento político, mas aí o eleitor vai para ver o show do artista popular e acaba e no intervalo das canções ele é exposto ao discurso do candidato. Mas a grande questão é quando o artista quer de graça, o artista não quer cobrar um centavo para estar naquele evento porque o artista ele é realmente engajado politicamente para a campanha e ele quer lá se manifestar. Vedar isso e é o que ele está vedando. eu sempre dou o exemplo a gente chegou numa situação de que se a Fafá de Belém quiser apoiar alguma candidatura seja a candidatura que for, ela que usou a voz dela para lutar pela democracia nos comícios das diretas seria censurada hoje em plena democracia ao exercer o seu direito. Então, fazendo um pequeno recorte histórico eu penso que foi mais uma questão de uma cultura política da época lá do escândalo do Mensalão que fez tantos partidos de esquerda quanto de direita capitularem nessa questão e não verem que estavam comentando uma censura contra o segmento importante da sociedade que é a classe artística. Enfim, estou me estendendo um pouco demais eu gosto de lembrar sempre a seguinte questão tranquilo na eleição de 2018 uma boa parte da classe artística estava engajada contra o candidato Bolsonaro uma boa parte só teve um artista que se tem a notícia talvez tenha outro mas um que se tem a notícia que se manifestou durante um show seu contra a campanha de Bolsonaro que foi quem? Que foi o Roger Waters e não é não é coincidência que tenha sido um artista estrangeiro que tenha digamos num evento seu que é um show seu manifestado politicamente contra uma das candidaturas que estava em disputa e a conclusão que eu tiro disso é de que uma lei uma lei que quer censurar algo invariavelmente ela acaba censurando mais do que ela realmente quer censurar por que eu digo isso? O TSE na época inclusive disse corretíssimo o que a lei veda é que a campanha organiza um evento não cobre ingresso e nesse evento tem uma apresentação artística não tem nada vedado de que um artista no seu evento que não era organizado pela campanha faça discurso político oriente os seus fãs a apoiar o candidato A ou a candidato B só que o que acontece os artistas temerosos dessa legislação restritiva cometeram auto-censura os artistas brasileiros que cometeram auto-censura em 2018 um artista que não é brasileiro que é o Roger Waters que portanto não está dentro desse contexto das diversas restrições não cometeu auto-censura fez a sua manifestação ainda assim a produtora do seu show foi demandada judicialmente mas acabou sendo absolvida porque o TSE diz que cabe no evento do artista fazer a manifestação que ele quer essa decisão do Laura Paulosa ela foi muito equivocada mas ela pelo menos criou o precedente de que os artistas se deram conta de que eles não precisam cometer auto-censura que eles podem nos seus eventos fazer a manifestação que entenderam devido enfim teremos um Rock in Rio durante na reta final da campanha eleitoral que certamente vai ser bastante bastante politizado acredito eu e Lucas aí entrando porque se cerceia o direito básico de cidadania por que que um treinador de futebol um jogador de futebol pode que por vezes até movimento se é um jogador por exemplo de um Flamengo se é um jogador de um Corinthians ele tem uma repercussão junto a 20 30 40 50 milhões de pessoas por que que um treinador pode por que que um artista não pode por que que um jogador pode um artista não pode porque afinal de contas ambos estão exercendo cidadania exato exatamente e direito de liberdade de expressão alguns pensam que direito de liberdade de expressão é eu dizer eu voto no candidato A e não gosto do candidato B isso é uma das formas de exercer liberdade de expressão mas a liberdade de expressão se exerce de várias formas se um artista que tem que portanto tem um talento artístico é subir no palco cantar como forma de ajudar o candidato da sua preferência é também uma forma de exercer liberdade de expressão eu digo isso porque tem muito esse argumento mas o artista pode ir no comício e discursar no comício ok ele pode discursar no comício mas a liberdade de expressão dele não se restringe ao direito de discursar restringe ao direito de usar o dom que ele tem que é o dom artístico para ajudar o candidato da sua preferência então eu penso que essa legislação é bastante equivocada eu espero que que o congresso nacional agora numa outra conjuntura num outro contexto revogue ela ou reforme ela para pelo menos permitir o artista sem cobrança de cachê poder fazer as manifestações de forma plena nas campanhas eleitorais e dentro só para me manter desculpa viar atropelei mas só para me manter justamente nesse direito de liberdade de expressão de pessoas ligadas ao futebol recentemente o treinador do Grêmio Roger Machado ele se expressou como cidadão em torno das questões que envolvem o racismo estrutural no Brasil e houve muita gente inclusive da própria direção do Grêmio e da torcida que queria cercear esse direito o que ao meu ver é uma situação absolutamente absurda inaceitável tolerar o direito de manifestação e tu que és conselheiro do Grêmio como é que como é que isso ferveu lá dentro dentro do que tu podes falar evidentemente eu penso o Roger ele acabou sendo vítima ali até acho que de fake news feita talvez até de forma não intencional ou seja quem divulgou essa fake news divulgou talvez de forma assim de saber que estava sendo uma fake news que se começou a dizer que o Roger tinha usado o espaço do Grêmio para fazer uma crítica não foi verdade o Roger deu uma entrevista ou seja não estava numa coletiva de imprensa e não estou aqui dizendo que ele não pode numa coletiva de imprensa na arena do Grêmio se manifestar sobre isso mas não era o caso ele deu uma entrevista o jornalista perguntou para ele ele respondeu é o direito pleno dele se manifestar politicamente no meio do futebol sabemos que a grande maioria são de apoiadores do presidente Bolsonaro talvez tenha pesado contra o Roger ele estar contra a maré ou seja ele estar contra que no meio dele é a corrente majoritária e enfim infelizmente também a má fase do time acaba atrapalhando a situação sempre digo quando o time está bem o treinador pode declarar a questão política mais contraditória que a torcida mesmo quem não gosta acaba abraçando eu lembro que quando o Grêmio foi campeão do Libertadores o Renato fez um discurso horroroso na frente da prefeitura de Porto Alegre em cima do Caldoção não repercutiu nem um pouco porque naquela circunstância a torcida estava tão feliz que digamos passou por cima do discurso político que o Renato fez naquela situação ninguém ia saber desse discurso político eu fiquei sabendo eu fiquei sabendo o Grêmio o Renato curtiu bastante pouco enfim o Renato estava ali exercendo o jeito de variar a expressão dele em tese estava era um calmeão de som mas em tese estava usando a estrutura do Grêmio para fazer o discurso puxo dele mas como o Grêmio estava bem e como ele estava discursando com a corrente que no meio do futebol majoritário pelo menos no meio dos jogadores e dos treinadores entre os torcedores claro torcedor é povo e aí acaba se dividindo mas entre os jogadores e os treinadores é evidente que é entre os dirigentes também é bastante majoritário o apoio ao atual presidente da república Lucas eu não me escapa agora quem foi que utilizou pela primeira vez a frase liturgia do cargo eu não sei se foi o José Sarney foi como é que era o nome do nosso presidente da câmara na época da constituição o Catani me lembra Ulisses Guimarães mas alguém sempre trazia essa frase de que para ser chefe do executivo tem que se manter e obedecer a liturgia do cargo e uma frase que eu cresci que eu tenho 45 anos então eu era um adolescente na época da eleição do Collor e eu cresci com essa frase porque eu perguntava para o meu pai o que significava meu pai me explicava mas aí eu cresci entendendo o seguinte se o presidente da república quebrar o decoro ou seja se ele não manter a liturgia do cargo ele vai ser penalizado por causa disso eu cresci agora eu faço a pergunta para um jurista um operador do direito está livre está liberado quebrar decoro no país ou o judiciário não está vendo a quebra de decoro ou tem que ter alguma coisa além da quebra de decoro para que a quebra de decoro seja um problema de fato a quebra de decoro que é fim é julgada pelo 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 parlamento aí a gente entra na situação de que sendo um crime sendo um crime político é necessário que existam as condições políticas para que a pessoa quebra para que o governante de quebra de decoro seja penalizado e as condições políticas atuais circunstâncias enfim infelizmente não existem então é por essa razão que se quebra o decoro e não se acaba sendo penalizado e eu penso que o judiciário nessa circunstância ele tem que ser chamado a intervir quando se tenta caçar alguém por suposta quebra de decoro quando não está configurada a quebra de decoro quebra de decoro pode ser algo muito subjetivo mas eu dou o exemplo do vereador de Curitiba que enfim na minha opinião cometeu uma atitude bastante equivocada de fazer uma manifestação política dentro de uma igreja mas me parece naquele caso o judiciário de Curitiba eu sei que está sendo demandado inclusive o vereador está sendo muito bem defendido por um advogado muito meu amigo que é o Guilherme Gonçalves mas o judiciário nessas situações ele só pode intervir e tem intervido pouco deveria intervir mais quando o parlamento quer esticar a interpretação do que é quebra de decoro mas o judiciário não pode caçar alguém por quebra de decoro porque isso compete ao legislativo e quando o legislativo está afinado com o governante é muito pouco provável que é possível que o governante acaba sendo punido por essa atitude então desculpa só para complementar então de fato então de fato a coisa funciona dessa forma se eu estou com o clube todo ao meu lado ao meu favor e eu sei que não há condições políticas para tal então eu vou falar os maiores absurdos possíveis mesmo que eu esteja dentro de um cargo porque nada vai acontecer então o nosso estado democrático de direito ele também envolve esse tipo de situação isso para deixar isso claro quanto a cassação do mandato porque a mesma atitude pode gerar diversos ilícitos jurídicos pode ser ao mesmo tempo quebra de decoro como pode ser um crime um crime comum um crime comum e aí o crime comum depende do procurador geral da república fazer a representação perante o supremo enfim no atual caso não tem acontecido mas uma área independe da outra mas como compete exclusivamente ao parlamento julgar o crime de quebra de decoro acaba que se o presidente tem uma base não precisa nem ter maioria basta ter um terço que os processos especificamente desses de cassação de mandato acabam não indo adiante e não se abre margem nem para qualquer sanção em relação a isso e isso também a gente viu dentro do parlamento na época da votação do impeachment em 2016 o próprio atual presidente da república declarando seu voto em homenagem a um notório torturador e a gente tem visto cada vez mais parlamentares que expõem claramente a defesa do fechamento das instituições democráticas e isso também não abre precedente algum para uma eventual cassação se o processo político não for favorável é isso então as criaturas elas acabam ficando com essa liberdade de uma essa liberdade de expressão para defender o fechamento das instituições que eles mesmos representam vocês professores de história descobrem muito antes do que nós no direito de que o processo como um todo o processo judicial o processo político ele é refém da conjuntura política e não necessariamente da da legislação às vezes o estudante de direitos nos primeiros semestres ele tem a genuidade de pensar que o de que a conjuntura política não é o decisivo num processo judicial mas efetivamente é óbvio que tem que ter não basta ter a conjuntura política que é necessário que tenha como que seja ofendido a algum tipo jurídico mas algum tipo penal algum tipo cível mas mas se a conjuntura estiver desfavorável infelizmente é mais difícil o judiciário agir eu sempre lembro o impeachment em 2016 desculpa já o impeachment em 2016 é um referendo a isso porque afinal de contas embora as pedaladas fiscais estejam dentro da lei como algo a ser punido a gente sabe que essas pedaladas fiscais elas teriam levado praticamente todos os governantes desse país a sofrerem o impeachment então está aí a opinião de Fábio Catani né corroborando exatamente isso que motivou o golpe de 2016 foi justamente uma conjuntura política desfavorável a então presidente Dilma Rousseff desculpa viagem sem dúvida e naquele caso eu penso que o Supremo poderia intervir porque eu disse o Supremo não pode intervir para caçar quando o Parlamento não quer caçar mas o Supremo pode sim intervir para não deixar caçar quando o Parlamento quer caçar porque ainda que seja um processo 100% político no sentido de quem julga o Claudio Brito tem uma frase que eu acho espetacular só no Congresso Nacional para um juiz porque o deputado ele é juiz nesse caso ir acompanhar o depoimento de alguém com uma plaquinha pedindo dizendo qual é a manifestação dele mas enfim ainda que o processo seja 100% político ele é necessário ele tem uma forma jurídica e como a forma como a denúncia apresentada era de algo que o Supremo poderia dizer que não entendia que aquilo estava dentro dos crimes de responsabilidade mas o Supremo disse que cabia exclusivamente a Câmara fazer a interpretação e por isso que a Cais Presidente acabou sendo caçada por uma conjuntura política evidentemente sempre é bom pegar os ganchos que os nossos entrevistados deixam para nós então aproveitar para falar para os nossos ouvintes que Cláudio Brito já foi um entrevistado desse programa é só procurar aí nos episódios que foi um belo episódio com o Cláudio Brito e ainda na esteira do que nós estamos falando Lucas eu sempre falo para amigos meus advogados que indo em conta que tu falaste que a conjuntura tem muito mais a ver com essa questão que na escravidão do Brasil a demora toda se deu também porque os deputados que estavam compondo a Assembleia Geral do Rio de Janeiro ou eram proprietários de escravos ou filhos de proprietários de escravos ou representantes de proprietários de escravos o que estava diretamente relacionado com as leis que foram votadas naquele período e não a necessidade em si de acabar com a escravidão mas enfim fechado o gancho Catani como é que nós estamos de tempo meu amigo nós temos mais seis minutos passou muito rápido passa muito rápido passa sempre muito rápido o nosso uma hora aqui eu quero como a gente está encaminhando para o final do programa eu quero deixar um pouco mais leve a coisa aí e voltar ao futebol para tentar fechar então com alguma coisa mais agradável ou não em se tratando de gremistas e colorados porque a coisa não está muito agradável não nesse sentido Lucas como é que tu vê hoje a questão do futebol como não sendo só futebol eu vou entrar para o meme famoso e que eu concordo muito quando dizem não é só futebol como é que tu vê hoje o futebol como catalisador como capilarizador de questões políticas e de questões sociais e você mais específico eu tenho um grande amigo que inclusive é colunista deste podcast que é o Renato Judes ele é da Grêmio antifascista que eles passaram por questões do tipo na Arena os seguranças da Arena retirarem deles uma faixa que eles estavam lá escrito Marielle Vive por exemplo a justificativa foi que não foi o Grêmio que tirou mas sim a segurança da Arena que tinha que tirar e isso aconteceu em todo o Brasil queria que tu comentasse a respeito disso o futebol ele ele é um grande mobilizador popular porque os clubes do Brasil eles são clubes de massa a gente pode um dia fazer um programa só sobre o futebol que eu tenho algumas críticas ao modelo de campeonato que nós temos no Brasil porque alguém no Brasil deliberou que só existem 12 clubes grandes no Brasil na minha opinião nós temos perto de 20 clubes grandes no Brasil ou até mais porque pra mim Fortaleza Esporte Ceará são clubes grandes porque tem multidões que o seguem só o Brasil tem isso nenhum outro país do mundo nem a Inglaterra tem tanto clubes de massa quanto o Brasil tem e por serem clubes de massa eles movem multidões estava relembrando aquele a fala do Renato que eu não concordo com a conclusão mas eu lembro que a fala do Renato ele diz algo que faz todo sentido que o futebol mobiliza multidões e que tem e por mobilizar multidões tem condições de influenciar diretamente nos processos políticos e uma coisa e algo que já vem de alguns anos e eu lembro que lá por 2013 14 um pouco antes até quando a gente viveu aquele momento de que as classes menos favorecidas começaram a ocupar espaço começaram a ter direito a andar de avião a ir pra praia a frequentar restaurantes mas teve um espaço que se elitizou no momento em que o Brasil estava digamos se democratizando na questão socioeconômica que são os estádios de futebol eu lamento demais isso o estádio de futebol ainda é um espaço em que as multidões se encontram mas cada vez mais tem se tornado um espaço de elite e isso no longo prazo mata nosso futebol porque se a gente alija o povo no estádio de futebol se é pra ver jogo na TV o jogo na TV que passa da Champions League é um jogo melhor nesse sentido que um jogo da dupla granal por exemplo o que faz alguém torcer pra Grêmio pra Inter e não pra Real Madrid e Chelsea é porque Grêmio e Inter a pessoa consegue no estádio consegue viver a sua paixão se a gente começar a aleijar demais essas pessoas dos estádios de futebol eu temo pelo que vai acontecer no longo prazo eu lamento demais por exemplo eu vi a final da Champions League um baita jogo e não não acredito quem viu tanto que eu vi mas lamento de mar como sai um gol do Real Madrid ou se gritaria nos vizinhos como se fosse um gol de Grêmio ou de Inter parece que também é uma perda da cultura porque faz parte da nossa cultura torcer pra Grêmio pra Inter vibrar com o sucesso ou até vibrar com o sucesso do rival mas quando se começa a ficar feliz com vitórias de clubes de outro continente isso me preocupa bastante sabe Lucas eu sou testemunha disso eu estou torcendo muito pelo Liverpool o Liverpool é um time que eu tenho gostado cada vez mais até porque segunda-feira o Klopp é um treinador bastante progressista exatamente e a história do Liverpool também é essa a história de vinculada a grupos de operários a grupos de marinheiros e também porque é tão ruim ver Inter e Atlético Goianiense com Atlético Goianiense merecendo fazer cinco no Inter eu não vejo problema enfim só que faltava eu virar fiscal de torcida alheia eu não vejo problema em algum se ver uma partida e se torcer para algum time até se emocionar enfim tanto que eu vejo aliás a Champions League é o melhor cabal de clubes para se assistir eu sou apaixonado pela narração da Andrea Rennes aquele maluco que grita pra caramba na narração mas ao dia quando a pessoa se identifica como torcedor de um clube europeu e não mais como torcedor de Grêmio ou de Inter isso não é o caso mas daí Lucas tu me perdoa eu como diretor de colégio então que tenho contato com adolescentes e pré-adolescentes e crianças eu posso te dizer que Inter e Grêmio não estão nos jogos de futebol de videogame e quando estão não estão com times fortes no futebol de videogame sim as crianças pré-adolescentes e adolescentes eles têm lá o Paris Saint-Germain o Real Madrid o Barcelona o Liverpool para escolher com os jogadores de fato lá dentro ganhando royalties disso e fazendo com que eles se sintam um treinador ou um atleta daqueles clubes e aí ele olha para o pai dele que é colorado e gremista e diz mas pai o Grêmio ou o Inter não está no FIFA Soccer 2022 e se está é um time que não tem condições de enfrentamento então os clubes também os clubes também têm que se antenar que os clubes da Europa têm contratos com a Sony contratos com o Playstation pagam direito de imagem para a emulação do jogador que está lá dentro é um multiverso sei lá como que se chama agora que está ali dentro do Playstation e que está fazendo com que a criança que atua no videogame vá torcer por aquele time no futebol real exato se essa criança pelo menos frequentar estádio enfim ela pode até ter simpatias por um clube europeu mas a emoção de ver um jogo no estádio ela só vai ter se ela torcer para o time da cidade dela ou para o time do estado dela enfim então essa questão do videogame enfim ela é uma questão relevante isso quando eu era adolescente lembro que eu jogava videogame enfim é normal jogar videogame você quer jogar com o melhor time para ter mais chances de vencer a partida mas como a emoção onde no jogo só o Grêmio me dá para quem torce para o Internacional só o Wicana Soldado para quem mora aqui na aldeia digamos assim é algo que sente para a gente seguir tendo uma geração de torcedores agora a gente começa a elitizar demais o estádio a ponto da pessoa ficar alijada do estádio aí sim aí eu acho que a criança vai ter talvez não essa geração mas as futuras gerações correm o risco de começar a torcer para o time de fora bom tem estados do Brasil em que o Flamengo tem mais torcida que o que o que o que o clube local isso não acontece aqui felizmente inclusive acho que uma das forças da dupla granal é que aqui se torce para Grêmio ou se torce para Inter mas tem estados do Brasil que que isso acontece por diversas razões e eu penso que esse essa nossa cultura enfim não é uma cultura esse entendimento esse modelo de negócio de se achar que no Brasil só tem 12 grandes clubes serão os 4 do Rio os 4 de Minas os 2 do Rio Grande os 4 do Rio os 4 de São Paulo os 2 de Minas os 2 do Rio Grande do Sul no longo prazo na verdade vai fortalecer não é um Grêmio Inter vai fortalecer esses clubes como do Rio e de São Paulo que vão entrar ainda mais nos estados em que ainda há clubes de massa como é Pernambuco como é Ceará que tem clubes de massa que botam multidões nos estados mas cada vez mais são alijados dos grandes eventos Lucas querido infelizmente nosso tempo encerrou quero te agradecer demais pela disponibilidade agradecer demais esse papo maravilhoso didático que nos ajudou muito desejar agora os colorados que me perdoem mas vou desejar sorte ao Grêmio neste ano que estejamos convivendo novamente na Série A porque dessa forma eu também já estou desejando que o Inter não caia eu acho que o Inter escapou de cair quando trocou o treinador o Mano Menezes pode não ser o melhor treinador do mundo mas com o Mano o Inter não tem nenhum risco de cair enfim vamos ver se o Grêmio sobe o Roger tu escrevi sobre o Roger um ser humano espetacular mas como treinador até devendo ainda espero que o Roger deslanche na sua carreira consiga arrumar o time do Grêmio porque ele como ser humano é um ser humano muito admirável espero que vire também um treinador muito admirável para poder dar alegria a essa torcida do Grêmio e eu já convidei ele para estar um dia aqui conosco no Batcast e ele disse que gentilmente que neste momento ele não tem como porque a concentração é plena no seu tricô em breve espero que bom não saberemos se ele seguirá treinador do Grêmio quando o episódio for ao ar depende muito do jogo do Grêmio com o Vasco mas se o Grêmio conseguir uma vitória com o Vasco quem sabe ele deslancha é um bom trabalho e aí consegue ter calmaria para poder atender o convite eu vou ficar muito louco de saber que eu participei de um podcast com o Roger também para participar muito obrigado nós falamos nós falamos com o Lucas Lázari eu sou o professor Adriano Viário junto com o Fábio Catani conduzimos mais um episódio do Batcast tchau 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 tchau